oi 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 pessoal hoje o vídeo de hoje é um pouquinho mais bate batendo papo porque muitas pessoas perguntam pergunta a o que precisa para morar nos estados unidos é bom a vida aí é bom isso não sei quem as pessoas perguntam muito as pessoas perguntam muito então fiz uma lista de dois coisas coisas que você precisa saber antes de morar aqui e não são só essas vezes tem muitas 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 outras coisas que você precisa saber então eu só fiz uma lista das vezes que eu nesse momento eu tinha pensado nesse momento são desde coisas aleatórias totalmente aleatórias então mas que pra mim assim se alguém tivesse falado pra mim de repente tivesse sido diferente coisas tipo assim coisas meio aleatórias enfim então dica número um pra você vir morar nos estados unidos você tem que saber um pouquinho de inglês você não precisa saber ter uma conversa longa e tal falar um monte de coisa você precisa ter uma noção básica do que que as pessoas estão te falando porque quando você fala é tipo você está com fome se esqueçam de um restaurante você só fala é food é hungry ou qualquer coisa aí eles vão te entender vão te indicar de hungry ou whatever aí eles vão te indicar mas se você não souber entender o que a pessoa está falando ou tem uma noção mais ou menos até uma noção do que que tá rolando que está acontecendo você vai ficar meio perdido mas é isso a dica número 2 a trabalho e visto de turista se você vem com visto de turista é meio complicado sabe se você vem com com visto de turista você é turista não são todos os lugares que vão te contratar mesmo que você já tem um currículo super badalado e tal não são em todos os lugares que vão te dar trabalho porque você é turista e sério esse aqui é bem sério mesmo então quem tá aqui quem já veio sabe mais ou menos como é que é mas não é meio complicado esse negócio de você pode achar em lugares trabalha alguns lugares mas você não vai achar no lugar que você quer lugar sim tipo um escritório super massa e tal esse é meio sem um tema um pouquinho mais profundo né então tá a dica número 3 é meio que a dica número 2 nem um pouquinho mais dica número 3 você tem que ver é vi disposto a trabalhar se você vem como turista você tem que me disposto porque você não vai achar trabalhos é você só vai achar trabalho de subemprego você vai achar trabalho de limpar a casa de lavar louça em restaurante esse restaurante sabe sempre está precisando sempre ajuda as pessoas é que não tem visto para trabalhar que vem com visto de turista por exemplo então mas você precisa saber um pouquinho de inglês de qualquer forma você precisa saber isso né a dica número 4 a aqui no sábado você não pode pelo menos no estado que eu moro você não pode beber na rua tipo se você sair por aí na rua com uma latinha de cerveja de cerveja você não pode não pode proibido a não ser que claro tem um evento né eles fecham a rua eles fecham a rua onde está tendo um evento a parada gay por exemplo eles fecham a rua e botam policial na ponta e você não pode sair com bebida seja você só pode beber naquele perímetro é de onde está tendo um evento é o único lugar que você pode a dica número 5 nem tudo é um mar de rosas quando você vem aqui você fica você tem coisas que muitas coisas encontra o idioma a cultura a saudade sim a saudade a gente sente muita saudade então tem dias que você está lembrando do brasil do seu país ou qualquer coisa você está lembrando então você não tem a melhor disposição então você tem que preparar vir preparado que você vai sentir saudade você tem disso que não vai estar legal tem disso que principalmente no começo tem dias que você vai estar triste tem dias que você rai que você quer a tipo o maxi tipo lá não tô nem eu quero é embora sabem e você tem que lutar por aqui você tem que realizar seus sonhos a senhora vem pra cá então tem que continuar mas isso acontece acontece muito dica número 6 a aluguel nem sempre é barato dependendo do lugar do estado que você vai morar o aluguel tem é muito caro ou seja você vai pra miami nova york que todo mundo quer vir para os estados unidos não tinha que morar ai mas sonho sempre foi morar em nova york ai mas só ai miami a praia não sei o que cara você tem você quer morar em miami tá você vai mas o aluguel é muito caro tipo você paga por exemplo aqui onde eu moro a gente paga 700 dólares numa casa de dois andares de dois quartos banheiros sala grande né relativamente a gente paga 700 dólares em miami uma casa como essa custa 1.500 1.500 dependendo do lugar do bairro você achou de 2.000 dólares fácil então o que acontece em tipo as vezes você sai ah eu quero morar em nova york nem te conto porque nova york é mais caro que manhã mas assim você vai falar ah eu quero morar numa cidade super badalada e tal porque se você pensar nisso tá você pode mas você tem que vir com muita grana muita grana e trabalhar muito porque se você tá você tem um dinheiro do primeiro mês e aluguel e se você não achar trabalho porque você vem com visto de turista se você vinha se tu vinha com visto de é de trabalho tudo bem é mais fácil mas se você vinha não vinha com 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 trabalho garantido então você pegou um aluguel extremamente caro cara vai ser difícil realmente sabe cada um tem sabe o que tem mas realmente vai ser meio difícil você é poder sustentar esse aluguel então vamos lá a dica número 7 a sabão da comida sabão da comida é bem diferente é você não acha a comida americana assim a gente não gosta muito assim a gente vai a gente gosta de restaurante italiano restaurante mexicano porque a comida americana só o tbc o tbc o tbc o bs esse restaurante são um pouquinho mais legais mas a gente foi um restaurante de comida americana sabe não tinha que a de sábado gostosinho assim pizza é gostoso sorvete que é gostoso essas coisas assim mas realmente a comida americana assim alguns lugares não são muito bom agora tipo sim tem restaurante que são de comida italiana na olive garden que tem muito gostosa a uma comida italiana sabe tem lugares que são que tem comida de outros países né que por mais que é que seja tipo até tá aqui né é um restaurante mas tem comida que são de outros países italiano é muito bom ea pizza é muito boa comida americana pizza a pizza meu coração bom então tá próxima dica a a que tudo funciona muito rápido realmente tudo funciona muito rápido se você precisa comprar um carro cara se você tem seus documentos certinho todas as suas vizinhas rapidinho você compra um carro você vai lá assim em duas horas você tem um carro mesmo até mesmo quando você vai lá financiar financiar e fazer tudo em duas horas mesmo você já compra o carro já no mesmo dia você sai só só no máximo duas horas a documento papelado essas coisas tudo a habilitação é feita na hora a habilitação você vai lá faz a prova você aprovou a prova escrita pronto você paga 12 dólares que custa só 12 dólares você paga 12 dólares ele te dá te dá uma restringida que quer dizer você pode dirigir com uma pessoa de 21 anos habilitado do lado não pode dirigir sozinho aí depois você vai lá fazer a prova prática pagar acho que foi 25 dólares 25 você paga 25 dólares ele já te dá um oficial tipo bem na hora você faz o teste rápido tá tá aí eles imprimem na hora tira foto de você na hora você já tem a sua habilitação tipo muito rápido essas coisas documento assim é muito rápido tem alguns que demora mas lógico né mas que são de coisas aqui assim muito rápido rapidão então próxima dica essa aqui para mulherada você se vinha do brasil traga seus alicates e amolados traga bastante alicates na sua mala porque porque eles não tiram cutícula e aqui nos salões não tiram cutícula a não ser que você acha uma uma manicure brasileira eu tenho minha manicure brasileira que ela faz minha unha mas enfim mas se você for lá nos chineses porque no salão aqui os chineses invadiram o salão aqui só chineses faz essas unhas assim ó de acrílico só eles que fazem não sei porquê me pergunte eu não sei mas só eles que fazem quando você chegar nos salões que a salão de unhas só tem chinês não sei mas enfim a ok é isso eles não tiram cutícula e por isso tô falando traz bastante alicate porque se você trazer um como você vai amolar que não tem nenhum lugar para amolar alicate não tem eles vendem um alicate mas é tipo aquele alicate básico assim que não vem com com nada então onde você vai amolar não a não ser que você tem uma dica lá aquela lá de ir cortando papel alumínio e tal mas enfim tanta a dica número 10 super aleatória uma coisa assim tipo é super assim o garçom os garçom irmãos aqui eles eles trazem a conta mesmo sem você pedir sim eles trazem a conta você ainda tá comendo e eles trazem a conta você fica assim poxa tá me expulsando cara mas não tipo você pode pedir se ele trazer a conta você pode pedir outra coisa você quiser o sistema eu trabalhei de gastonete não sei o sistema ele permite você abrir mesmo que ele imprima conta não fechou de fato ele só imprimiu o que você pediu então você pode pedir depois mas se você vier se acostumem que isso é super normal eu quando era gastonete como não gosto eu não fazia isso com os clientes mas muitas vezes eles tinham terminado eles não falavam que queria a conta ele fica eles ficavam lá esperando você trazer a conta tipo assim é muito costume daqui é super é super normal eles levarem a conta mesmo se você quiser tipo a gente fica de cara poxa ele tava me expulsando aqui e tal mas é super normal você já tipo as vezes o cliente nem me pedia já levava né porque ele tava ali esperando tal e eu falei eu falava oi tudo bem tá tudo bem e eles não fazem tá tudo bem já terminamos mas ele não falava a traz a conta alguns falavam lógica assim traz o tiquete e alguns lá já falavam sem terminar de comer eles já trazia e já pedia atrás do tiquete eu falei eu falava tem certeza você já que eu tinha que sim sim já traz tudo bem tá com pressa tudo bem mas assim super normal super normal então se você vinha e eles trazendo a conta eles não estão te expulsando é super normal cara super normal então tá gente espero que vocês tenham gostado dessas minhas 10 dicas não não esquece de dar o gostosinho se você gostou do vídeo ao cláudio passando fazem um pra eles a like sim lá isso que não esquece de dar o gostosinho assim assim pra mim tá bom não esquece de se inscrever no canal se você gostou pra você receber mais atualizações mais dicas dos estados unidos da aula então tá é isso aí galera muito obrigado espero que vocês tenham gostado muito